E essa vai pra todas as moças bonitas do nosso Brasil Trancada em outro quarto sem você tentando resistir Moça, moça É mais fácil admitir por telefone que num cara a cara Quando o medo fere a pele e a vergonha o coração não sara É passar uma borracha no passado e apagar a solidão Que ilusão Eu sei Que arranquei de unhas seus desejos, os seus sonhos, suas lágrimas Mas pelo amor de Deus Não rasgue a nossa página Você tem olhos que me enxergam Os teus abraços me carregam E sem você eu me acorrento No meu próprio medo A tua boca me aconselha Meu coração se ajoelha E te implora pra me perdoar E me aceitar de volta Moça É mais fácil admitir por telefone que num cara a cara Quando o medo fere a pele e a vergonha o coração não sara É passar uma borracha no passado e apagar a solidão Que ilusão Eu sei Que arranquei de unhas seus desejos, os seus sonhos, suas lágrimas Mas pelo amor de Deus Não rasgue a nossa página Você tem olhos que me enxergam Os teus abraços me carregam Os teus abraços me carregam E sem você eu me acorrento No meu próprio medo A tua boca me aconselha Meu coração se ajoelha E te implora pra me perdoar E me aceita de volta Você tem olhos que me enxergam Você tem olhos que me enxergam Os teus abraços me carregam E sem você eu me acorrento No meu próprio medo A tua boca me aconselha Meu coração se ajoelha E te implora pra me perdoar E me aceita de volta A tua boca me aconselha A tua boca me aconselha E placa-de-vindos Legenda Adriana Zanotto